A importância do sínodo sobre a Amazônia diz respeito à natureza da evangelização. Não existe evangelização sem a realidade concreta, sem abraçar a realidade. Para salvar a humanidade, o Filho de Deus se encarnou, abraçando a totalidade das dimensões humanas. Portanto, evangelizar significa inculturar-se. Não há verdadeira evangelização sem enculturação. E onde não há encarnação na realidade, também não há salvação. E a nossa realidade amazônica nos apresenta muitos desafios. A vida é ameaçada. O evangelho é ameaçado. Portanto, somos chamados a sermos promotores da vida, seguidores daquele que diz Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu apoio o sínodo e apoio o Santo Padre, o Papa Francisco.